Música Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Teu Sacrário Deu-me a paz, o coração Música Ai Jesus, que feliz em si Quando peguei longe de Ti Mas quando a Ti hei recorrido Minha aflição já não senti Minha aflição já não senti Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Teu Sacrário Deu-me a paz, o coração Música Hoje de Ti, meu bom Pastor Mas já me deu por alegria Teu sacramento de amor Teu sacramento de amor Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Teu Sacrário Deu-me a paz, o coração Sou em Ti a felicidade O sacramento no altar Porque contês a divindade Que só nos pode saciar Que só nos pode saciar Bendito seja o santuário Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Teu Sacrário Deu-me a paz, o coração O coração Música Música Oh Jesus, vinda esperança De nesta vida te amar E lá no céu com segurança Te possuir e te gozar Te possuir e te gozar Bendito seja o santuário Em que achei consolação Meu bom Jesus, o Deus sagrário Deu-me a paz no coração Bendito seja o santuário 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 Legenda Adriana Zanotto